O vídeo de hoje é Arrume-se Comigo, ou melhor, arrume-se com a gente, porque eu vou chamar a minha amiga Júlia. Oi! Pra arrumar juntas pra ir pra festa da MC Divertida. Exatamente. E, gente, a gente tá, assim, bem elegante, bem bonita, porque é festa de 15, né? E festa de 15 a gente tá bem arrumada. Bem bonita. E não assim, né? Sim, e a gente vai mostrar tudo, né? A make, o vestido... O vestido, o sapato, a maquiagem, tudo pra vocês. A gente vai do lixo ao luxo, em um vídeo só. É, vocês tão um pouquinho acabada mesmo, tô brincando. Nossa, a minha ação aqui. É brincadeira. Bom, mas então vamos pro vídeo. Vem comigo! Pessoal, eu e a Júlia, a gente já passou esses três produtinhos, que são produtinhos pra preparação de pele, essas coisas pra pele ficar bem bonita, sabe? Então a gente já passou esses três produtinhos. E a Júlia, gente, já tá super adiantada, passando a base. E eu, como sempre, atrasada. Então, eu vou começar passando o corretivo. A Júlia passou base, mas eu começo pelo corretivo. Vocês começam pela base ou pelo corretivo? Eu gosto de começar pela base. E agora, gente, eu vou esperar secar, porque como eu vejo nos tutelais de maquiagem, tem que esperar secar o corretivo. Sério? É sério. Vocês não sabem disso, não. Pra maquiagem ficar bem bonita. Então eu vou esperar secar. Ó, minha mãe, sempre como mamãe prevenida, mamãe prevenida vale por duas. Trouxe um ventiladorzinho e aí é mais fácil, né? Seca mais rápido, gente. Ó. Pausa pra Júlia. Parece em um pano. Mas, enfim. O meu corretivo já secou. E, gente, olha como ficou bonito. Ó. Eu tô muito bem nas maquiagens. Também com essas peles de pêssego que as duas têm, tudo fica lindo. Ai, ai, imagina. Mas pêssego tem pelo. A gente tem pelo? Porque é macio, lisinho. Ah, entendi. Meu Deus do céu. Aí a gente vai passar... A gente não, porque a Júlia já passou a base. Eu vou passar uma dessas duas bases. Eu acho que eu vou passar essa daqui, porque essa daqui, ela é melhor. E eu vou passar com esse pincel. Olha que pincel estranho. Ó. Parece uma vassoura. Mas esse pincel é mesmo pra base? Eu não sei. Eu vou varrendo. Eu uso pra base. Eu vou varrendo. Eu vou varrendo. Ó. Vou passar aqui. Gente, eu não sei. É assim que faz? Mãe, eu não sou especial. Eu gosto com isso aqui. Com a esponjinha? Lógico. Gente, eu gosto de inventar moda, então... A cara da minha mãe. Porque eu realmente gosto de inventar moda. Então eu acho que eu vou fazer com a esponjinha. Tá parecendo que tá pintando um quadro. Eita, como é Leonardo da Vinci. Ó. Ficou muito bom, gente. Olha isso. Ficou bom, né? O que você tá fazendo, Julia? O que você tá fazendo? É bem pra não ficar parecendo que só tem base. É, gente. Eu tenho mania... Fala aí, mãe. De não espalhar a maquiagem direita. É. A Julia também. É. É essa mania da Cacau. Ela deixa só pelas metades as maquiagens dela. Aqui, ó. Não tem nada. É. E aqui também. Gente, a humilhação. Aí fica uma divisão aqui no pescoço. Metade. Calma aí, mãe. Para. Porque aqui a gente tá fofocando. Na cara da Julia. E aí, gente. Eu já passei a base. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou passar o pó. Pra selar a pele, né, gente? Porque senão, a maquiagem vai ficar toda... Como é que fala? Enfim, vocês entenderam, né? E aí, gente. Eu prefiro passar o pó compacto do que o pó solto. Porque faz o maior bato. Ah, eu gosto do pó solto. Você gosta do pó solto? Mas faz o maior bato. Não, mas o compacto tá mais rápido pra passar. Tipo assim, o pó solto suja tudo aqui, sabe? Gente, eu tô muito animada. Eu também. Tô me aguentando, assim, de tanta animação. Qual cor vocês acham que é a nossa roupa? Coloque no correntado. Gente, a cor dos nossos vestidos é a mesma. É igual. É a mesma. E a gente não combinou. E ó, a cor tá nesse vídeo. Tá na minha blusa. Tá praticamente na minha blusa. Tá praticamente. Tem uma coisa em mim que também tem essa cor. Não vamos dar spoilers. E aí, agora, eu vou passar o blush, né? Pra dar aquela corzinha. Não posso cair igual um fantasma. Júlia, olha aqui. E eu vou passar esse blush aqui, ó. Que ele é muito bom, gente. E deixa uma corzinha na pele. Não fica igual o blush, assim, ó. Bem forte. Eu vou passar corretivo agora. Vou passar corretivo? É. Você tá na base ainda? Uhum. Gente, eu achei que eu que tava atrasada. Mas a Júlia tá mais. Ó, eu já tô no blush e a Júlia vai pro corretivo. Júlia do céu. Meu Deus do céu. Eu sou muito adiantada, né, gente? Falar sério. Me rendi e vou passar um pouquinho de façada. Ah! Porque eu gosto de dar uma cilada a mais. E como eu passei muito blush, gente, não tá, né? Não dá pra eu ficar muito pá, entendeu? E eu tô muito animada, gente. Nossa, eu também. Eu esperei tanto pra essa festa que vocês não tem noção. Porque quem acompanhou o vídeo de eu escolher o meu vestido, sabe que eu foquei muito num vestido confortável e um vestido que dá pra dançar. Porque vocês sabem que eu amo dançar. Então, o vestido que eu escolhi é perfeito pra dançar, gente. Vocês não estão preparados pro meu vestido. Esse vestido é muito lindo. Nem a Júlia viu. Eu vi o vestido dela. Mas ela não viu. Olha que sacanagem. Eu mostrei o meu vestido pra ela. Mostrou o meu. Ou o dela. Mas o meu é muito lindo. Mas você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai gostar. E agora, meu Deus, olha a bagunça que eu fiz. Pausa pra essa bagunça. Meu Jesus amado. E agora eu vou passar o iluminador. Pessoal, eu passei um contorno no meu nariz. Eu também. A gente passou, né? A sua mãe passou da gente, na verdade. A minha mãe ajudou a gente. E aí, agora eu vou passar o iluminador pra ficar bem iluminada, gente. E olha que lindo o iluminador. Tem que ser bem iluminada, ó. Tipo assim, ver a gente de longe. Olha o iluminador. Nosso brilho. Ó. Pra parecer um poste de luz, sabe? É. É isso, gente. Tem que brilhar. Muito. Já vai rolar o melancia no pescoço, então. Colocar melancia assim, ó. E colocar um monte de iluminador. Aí fica... Pode pisca, pisca. Uhul. Arvore de Natal. E aí, gente. Eu não sei qual iluminador desse eu vou passar. Eu acho que eu vou passar esse daqui. Porque eu gosto de um iluminador assim. É meio dourado. Ai! Gente, o meu pó, ele quebrou. Meu Deus. E aí, gente. Eu vou passar esse iluminador aqui, ó. Socorro. Vou passar ele no meu nariz. E nos pontos de iluminação. Enquanto a Julia faz isso aqui, ó. Pegando o pó da mesa. Olha que legal, gente. Quem imaginaria que a Julia ia pegar o pó da mesa? Ué, é porque eu não posso gastar, né? O pó. Ó, econômica. Econômica, exatamente. Bom, vou passar aqui. E aí eu já volto aqui com vocês. Terminei a minha pele. E como sempre, dona Julia está adiantada. Adiantei, viu? Porque eu tava atrasada. Exatamente. Agora adiantei. E agora, eu vou passar a sombra. Meu Deus do céu, meu. Pode ser. Você vai passar a minha sombra aqui? Eu não sei. Que cor será de sombra que eu vou passar, gente? Dá um palpite aí. Da cor que eu vou passar. Quem falou que era nude, acertou. Mentira, gente. Eu vou passar o nude. Só pra... Pra fazer uma base, sabe? Porque eu acho que o nude vai dar uma destacada no meu vestido. E a Julia passou um rosa? Foi roxo. Amiga, você daí é rosa? Tá vendo a autônica. Não, amiga. É roxo. É roxo. É roxo. Olha aqui. É rosa. Eu vou fazer isso daqui. É rosa. Gente, isso aqui é roxo. É roxo. É roxo. É roxo, amiga. É um tom de roxo mais claro. Exatamente. Tá. Eu vou passar agora mais nude. E aí, gente. Na minha cabeça, vai dar certo a sombra que eu quero fazer. Por quê? A sombra que eu quero fazer é, tipo, passar o nude bem simão. E aí, passar corretivo. E aí, passar o glitter, sabe? Pro glitter ficar mais bonito. Mas eu não sei se essa lógica vai dar muito certo. Por quê? Eu não sou maquiadora profissional. Então, não sabemos se vai dar certo ou não. Ó, a minha deu certo. O que vocês acharam? Coloca nos comentários. Ó, e eu vou passar o corretivo na minha mão. Caraca, dor de mim. Com a esponjinha. Passando aqui, ó. Gente, meu Deus. Se eu fizer alguma coisa errada... Ferrou. Ó. Parar aqui também. Tá vendo que fica bem branquinho? E aí, na hora que eu for passar o glitter... Fica... O glitter, assim, mais aparecendo, sabe? E aí, fica bem bonitão. E a cor... Gente, eu vou revelar a cor do meu vestido. Mas eu não vou mostrar agora pra vocês, né? A cor do meu vestido é roxo, né, gente? Óbvio. Nossa, que surpresa. Tá todo mundo chocado. Ninguém sabia. Nossa. E aí, eu fiz a base, como eu tinha falado pra vocês. Eu passei só um brilhozinho com o nude que eu tinha falado. E agora, eu peguei essa sombra, que ela é roxa. E ela vai ficar muito boa. E agora, eu vou passar com o pincel. Eu nem sei se eu posso passar com esse pincel. Ó, passa assim. Julia, mostra a sua maquiagem. Ó, tá ficando assim. Já passei o tchauzinho de sobrancelha. A gente não tava falando nada, porque eu tava concentrada aqui. Mas ó, o que é que eu tô achando? Coloca nos comentários. Tá muito parecido o nosso make, não tá? Tá, tá bem parecido. E aí, agora, eu vou espalhar aqui bem, né? Ó. Gente, ó, de perto, tá bem mais bonito, ó. Tá vendo? Ficou bem bonito. Mas, ou ainda, falta muita coisa. Mas, ainda, falta muita coisa mesmo. Que coisa? O meu falta um pouquinho. Eu já tô finalizando. Ó, falta passar rímel. Falta fazer um delineado, que eu quero fazer um delineado. Agora, que eu lembrei, amiga. Eu não escovoi o dente pra usar maquiagem. É, Julia. Eu escovei. Agora eu vou ter que escovar, que vai sair tudo. Ai, mafenta. Agora eu tô fazendo isso aqui. Como eu falei pra vocês, eu ia fazer um delineado. E eu fiz, ó. Passei também um lápis no olho d'água. Inclusive, olha a minha mão, tá toda suja. Mas, gente, eu não acabei a minha make. Calma, que ainda tem o rímel. Então, eu vou passar o rímel. E eu já volto com vocês com a minha make prontíssima. Eu falei pra vocês que eu ia passar o rímel. Mas, eu passei só um pouquinho. E a minha mãe colocou uns cílios postiços. Que ficou bem melhor, gente. Deu pra aparecer. E agora, makes finalizadas, ó. Ficou maravilhoso. E agora, gente, eu vou ter que fazer o meu cabelo. A Julia já fez o dela. Porque o meu cabelo, gente, tá todo andulado. Vocês perceberam? E aí, eu vou passar só um secador. E vou fazer o meu penteado. Que vocês já sabem, né? Tinha que ter. E aí, a gente vai se arrumar. Agora, a Cacau tá finalizando o cabelo, né? Sim. Olha, a gente, eu tenho que fazer uns cachinhos. Mas, já tão caindo. Porque meu cabelo, ele é muito liso. É muito liso e não para cacho. Mas, eu achei que ficou bem bonito, ó. Ficou lindo. Você passou chapinha? Eu passei um pouco de chapinha. E eu só fiz uns anduladinhos da pão. Ficou lindo. E a maquiagem também ficou linda. Amei. Agora, eu vou fazer o meu penteado. Ah, não é o vestido? Não, mãe. Tem que ter meu penteado, né? Ah, sim. Então, vamos fazer o penteado. Vamos. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o que a gente já fez até agora. Eu fiz o meu penteado, o meu cabelo, né? Coloquei os acessórios e fiz a minha maquiagem. Eu fiz o meu cabelo, né? Eu fiz uma escova nele. Coloquei os meus acessórios, meu brinquinho. E fiz a maquiagem também. Nossa, ficaram lindas. Colocaram os cílios postiços. Ah, gente, tá chique. Festa de 15 anos merece, né? Merece. Mas eu nunca coloquei os cílios postiços na minha vida. A primeira vez. E agora, gente? Chegou a grande hora. Eu fiz o meu cabelo. Os vestidos. Uhul. Uhul. Bom, então a gente vai lá e a gente já volta. Bem. Tá bom. Uhul. Nossa. Que linda. Gente, o nosso vestido é o mesmo. Olha isso. Chega aqui. Foi uma coincidência, viu, gente? Foi. Olha aí, ó. Que linda que eu tô. Nossa. E a gente também tá linda. Gente, ó. A Cacau tá de tênis roxo. A Júlia de salto. Gente, bem chique, né? Bem chique. Vocês estão lindas. Que lindas, né, amigo? Dá uma rodada aí. Dá uma rodada nesses vestidos. Olha. Gente, incrível. Ó, passa o ano inteiro. Xoxa, capenga. E na hora que chega a festa de 15, ano novo, Natal, todo mundo fica linda, sabe? Todo mundo fica linda, sabe? Todo mundo fica linda. Tá linda mesmo. Eu amei. Bom, eu achei que os nossos looks ficaram lindos. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários. O que vocês acharam da minha look? Vocês vão tipo de dupla sertaneja, né? Irmãs gêmeas. Coisas assim, né? Tá esquecendo de base. É, a gente percebeu. Mas então... Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão bem grande no coração de vocês. E tchau. Fui. Vamos pra festa. Vamos pra festa.